Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um probleminha caído no Colégio Militar de Brasília. Ele fala o seguinte, quantos números de 3 algarismos são divisíveis por 3, 5 e 8 ao mesmo tempo? Bom, repara o seguinte, números que são múltiplos de 3, 5 e 8 ao mesmo tempo, nós temos uma quantidade infinita. Agora, quando ele limita em 3 algarismos, aí eu passo a ter uma certa quantidade limitada, finita. Agora, o importante é que a gente saiba que o número precisa ser divisível por 3, por 5 e por 8. Ora, se ele é divisível por 3, por 5 e por 8, ele é um múltiplo de 3, de 5 e de 8. Dá para achar o menor deles. O menor múltiplo comum é o nosso MMC, é o mínimo múltiplo comum, o menor número que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Isso é facilmente determinado pelo processo da decomposição simultânea. Por exemplo, você escreve os 3 números, um ao lado do outro, e vamos começar dividido pelos fatores primos. Primeiro por 2, porque você tem o 8, então você vai ter 3, 5 e 4. Ainda é por 2, você vai ter 3, 5 e 2. Ainda é por 2, você vai ter 3, 5 e 1. Como agora não é mais por 2, eu passo para o próximo número primo, que é o 3, próximo frator primo. Então, vai dar 1, o 5 eu repito e 1. Como não tem mais ninguém por 3, eu passo para o próximo primo, que é o 5. Então, 1, 1 e 1. Multiplicando, você vai ter o mínimo múltiplo comum. Que mínimo vai ser esse? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 24 vezes 5, 120. Ah, 120 é o menor número múltiplo de 3, 5 e 8 ao mesmo tempo. Repara que ele tem 3 algarismos. Então, ele já é um dos resultados que o problema pede. Ora, à medida que você for multiplicando esse mínimo por, pela sequência dos números naturais, você vai obtendo novos números que atendem a essa condição do problema. Por exemplo, quando eu multiplico por 2, eu encontro 240. Ele não é mais o menor, não é mais o mínimo múltiplo comum, mas ele continua sendo um múltiplo comum de quem? De 3, 5 e 8. E, principalmente, com 3 algarismos. Então, ele é mais uma solução do problema. Uma outra solução seria multiplicar por quem? Pelo próximo número natural, por 3. Daria 360. Tá? Então, a gente já tem 3 soluções. O próximo, por 4, 4, 480. O próximo, por 5, 600. Depois, por 6, 720. Por 7, você vai ter 840. Repara que sempre aumenta em 120, né? Você está aumentando uma unidade aqui. Então, passa a ter 120 unidades a mais no produto. 120 vezes 8. Você vai ter 960. Mais uma. Ora, o próximo seria 120 vezes 9. Mas aí, eu vou ter 1080. Eu já vou ter números de 4, o quê? 4 algarismos. Então, isso não me interessa mais. Não atende o problema. Porque o problema fala em números de quantos algarismos? De 3 algarismos. Então, quantas soluções nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soluções. Então, a opção correta será a letra o quê? A letra D. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido o problema, tenha ficado claro. E dê aquela força para a gente lá no YouTube, no canal Intermate. Bom, um grande abraço. Até a próxima. Bom, um grande abraço.